O Tesouro de Tardos Versão Brasileira Herbert Richards Qual é, Uni? Fique quietinha. Este é para o seu próprio bem. É? Ninguém gosta de uma unicórnio suja. Se você quiser fazer um show disto, não é, Eric? Você me molhou todo. E agora vai ficar reclamando dinheiro. Já que estou todo molhado, vou nadar um pouco. Ah! Ah! Eu não vou nadar coisa nenhuma. Aquela coisa não estava atacando. Estava fugindo assustada. Ah! Ah, é você, seu baixinho! Mestre dos Magos! São sábios sendo cautelosos, meus amigos. Há grande perigo adiante. Mas o que há desta vez, seu terrível guia turístico? Um perigo tão grande que a própria existência dele poderá impedir vocês de jamais encontrar o caminho de cá. Mas como assim? Se este mundo for destruído, vocês não mais poderão retornar ao mundo de vocês. Quem ou o que poderia fazer tal coisa? Demo Dragão. O terrível monstro, metade demônio, metade dragão, cujo poder pode devastar o reino. O que podemos fazer? Podem procurar a cidade chamada Tardos. Isto ajudará vocês a encontrá-la. Como deteremos o Demo Dragão? Ajudando aquele que está contra vocês. O que é que ele quis dizer com isso? Por que não temos respostas simples? Mestre dos Magos, nós... Ele foi embora. Puxa vida, um mapa. Aqui fica Tardos. Além da terra do pó. Está legal, turma. Vamos pegar a estrada. Estrada errada, cavaleiro. A estrada do pó fica por ali. Ah, sim. Eu sabia disso. É que eu... De acordo com o mapa, esta deve ser a floresta magnífica, mas... Não parece tão magnífica. Mas o mapa diz que este é o rio Alicórnio. Mas não menciona nada quando ele ser congelado. Esperem. Eu já sei. Alguma coisa queimou as matas e congelou o rio. É. Mas o quê? Terra do pó. Agora eu vejo por que chamam isto de terra do pó. Presto, será que você não tirou alguma água deste chapéu? É, eu posso tentar. Não, não, não faz isso não. Lembra o que aconteceu da última vez. É, eu consegui água, não foi? Sim, em um aquário cheio de peixinhos. Não. Vejam. Aquela deve ser Tardos. Parece que não somos os únicos interessados neste lugar. Soldados orques? Essa não. Isso quer dizer que o Vingador não deve estar longe. Não há uma coisa. Atrás que eles precisam. Pequei pequeno alienígena! Quem quer um pequeno alienígena, hein? Um trabalho único! Parece que os jovens testemidos alcançarão os portões, Rainha Sulinara. É. E se o fizer, deixe que entrem. Assim poderemos saber qual é o plano de um vingador. Abracadabra e todas as outras palavras mágicas. Quem disse que não sou bom de bola? Isso dará um jeito neles. Está fechado. É melhor a gente bater. Puxa, espero que tenha alguém em casa. E o vingador? Devagar, meus jovens inimigos. Para dentro, rápido! Agora eu os peguei. Para dentro. Bem-vindos a Tartus. Eu sou Sulinara, Rainha de Tartus. Quem são vocês? E o que o vingador quer de vocês? As nossas armas. Eu não perdi. Ah, sim. Ele quer algo também de nós. O tesouro de Tartus. Há anos ele está tentando entrar nesta fortaleza. Guarda, digam a verdade rápido se vocês quiserem viver. Por que estão aqui? Ei, moça, não foi ideia nossa. Isto é, o Mestre dos Magos disse para virmos para cá. Mestre dos Magos? Conhecem o Mestre dos Magos? Vem, vem, vem. Não, não, não conhecemos realmente. Isto é, não somos amigos íntimos dele, sabe? Nós apenas somos... Eric, calha a boca. Nós o conhecemos sim, e foi ele que nos mandou aqui. Ah, isso é bom. O Mestre dos Magos é nosso amigo. Ah, sim. Ele é uma grande pessoa. Eu e o Mestre dos Magos somos grandes amigos, não é verdade? É o Vingador. Venham comigo. Solinara, entregue-me seus tesouros. Vou ter que enfrentar as três desconsequências. Nem mesmo você pode romper a fortaleza Tartus, Vingador. As paredes são reforçadas com pedras e encantamentos há milhares de anos. Você pode controlar o resto do Reino, mas não irá nos controlar. Solinara, deixe-me lhe mostrar o que sou capaz de controlar. Demo Dragão, ataque! Acompanhe-me. Os portões estão começando a partir. É impossível! Não, não é! Veja! O calor e o frio estão fazendo ele partir. Vamos! Temos que impedir o Vingador de entrar aqui. Temos que impedir o Vingador de entrar aqui. Agora o Vingador. Você é super confiante, guarda. Mas é um tolo. O Vingador tem que impedir o Vingador. Não, não é! Não! Ele venceu. Não vamos deixá-lo mais curioso do que já está. Não! 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 O DEMO DRAGÃO pegou nossas armas! O DEMO DRAGÃO pegou nossas armas! Eu acho que a brincadeira acabou! Entregue suas armas, DEMO DRAGÃO! TEMO DRAGÃO! Se nós émos armas, não temos a menor chance. Hank, você é o líder! Eu quero saber o que nós vamos fazer! A única coisa que podemos fazer é fugir! Isso eu também vou pensar! Suas armas, me peguem! Não entendo o que este lagarto está querendo fazer. Suas armas quebraram a mágica de controle do Vingador. Eu criei você. Não pode me desafiar. Estamos a salvo, por enquanto. Talvez a luta ainda não tenha terminado. Talvez não, mas eu vou ficar de fora. Eu não posso lutar de estômago vazio. Como pode pensar em comida num momento como este? Eu não posso salvar o mundo de estômago vazio. Vamos, cabeça de camarão. Quem é cabeça de camarão? Vocês ganharam algum tempo para nós, amigos. O quanto, eu não sei. Talvez encontremos um meio de manter nosso tesouro fora do alcance do Vingador. E que tesouro é esse, majestade? Eu posso saber? Uma coisa que o Vingador jamais pode possuir. O único grau de uma erva rara capaz de dominar o mais poderoso dos dragões. Dragão Bem. Ah, então é isso que o Vingador quer. Ele quer dragão bem para usar... Contra Tiamat! Tiamat! A única criatura que o Vingador teme é um dragão perverso. Ei, espere um momento. Por que vocês não usam um pouco desses grãos no Demo Dragão? Não, meus amigos. O Vingador criou o Demo Dragão na esperança de nos forçar a fazer justamente isso. E o dragão bem cairia nas mãos do Vingador. Mas se o Demo Dragão voltar, vocês sabem que ele pode derrubar essas portas. E a senhora arrisca seu povo, sua cidade por nós apenas para proteger um simples... Vocês não compreendem. Nosso povo está escondido num lugar bem distante. Nós que ficamos como voluntários, ficamos para guardar o dragão bem. E se derrubarem os portões para destruir... Mas... Então vocês não poderiam? De fato, o Vingador sem dúvida nos destruiria. Um bom, não é, Eric? Mais ou menos. Para quem gosta de plantas... Alegre-me que gostem do meu jardim. Tome. Aceite, por favor, esta granada. Lhe dará sorte. Puxa! Obrigado! Eu aposto que isso aí é urtiga. Eric! É melhor a gente voltar com os outros. O Vingador vai reunir seus orques e nos atacará em breve. Temos que pensar numa maneira de recuperar nossas armas. Você ficou maluca? Como é que vamos tirá-la de Godzilla? Esperem! Lembram-se do que o Mestre dos Magos disse? Ajudando aquele que é contra vocês. Será o mesmo que eu estou pensando? Diana está certa. Jamais pensei que diria isso. Mas o Vingador é a nossa única chance. O Vingador... Fazer amizade com o Vingador? Claro! E como é que vamos conseguir isso? Comprando outro chile para o capacete dele? Como é que iremos encontrá-lo e ao Demo Dragão? Assim, olha. O Demo Dragão! O Demo Dragão está incontrolável, mais poderoso do que eu planejei. Ele destruirá o reino se alguma coisa não for feita. Podemos fazer alguma coisa juntos. O quê? Você quer derrotar o Demo Dragão e nós também. Vamos juntar as forças. Você é um tolo. Sem suas armas não me servem para nada. Ah, é? Você já tomou nossas armas antes e levou uma surra de nós. Já chega! Eu aceito a proposta. Guarda, aproxime-se. Estenda suas mãos. Está com medo? Estenda sua. Que legal! Aponte o talismã mágico do Demo Dragão e grite alto o nome dele. Agora vá e não me procurem mais! Que tolos ingênuos, demônio da sombra, pegue os orques e, como direi, talvez ajude os matadores de dragão? Com prazer, mestre. Pelo menos não temos que nos preocupar com o demodragão nos bisbilhotando. Vamos ver se isto funciona. Demodragão! Não aconteceu nada. O Vingador nos enganou. Vamos sair fora daqui, rápido! Abaixem-se. Cubram os olhos. A luz está deixando ele cego. É a nossa chance. E fazer o que? Esta coisa é maior que a conta bancária do meu pai. Diana, o que você vai fazer? Pegar nossas armas. Diana! Cuidado! Vamos sair daqui! Ah, não. Eu espero que ele tenha dor de barriga. Eriki! 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 Erki! Eriki! Oh, vocês viram aquilo? É verdade? Oh, Presto! Como fez isso sem seu chapéu mágico? Está brincando, não faria aquilo nem com dez chapéus. E você não fez mesmo? Foi isto, o tesouro de Tartus. Então essa é a aparência do dragão Ben. Olha, o jardineiro disse que traria sorte. Eu sabia o tempo todo. Por isso que arrisquei minha vida para por unir tão perto do demodragão. Eric, você espera que a gente acredite nisso? Não importa o que você quer. Para o entregue às suas armas, agora. Demônio da Sombra, essa foi a sua pior sugestão. Não é mesmo, pessoal? Todos estão em menor número. É, vocês devem estar em um milhão, mas nós temos um deles aqui. Eu? Mas o que você está dizendo? Quem você acha que liquidou de uma vez só o demodragão, hein? Foi o Presto, ora. É, escuta, seu demônio da Sombra. Eu acho melhor não irritá-lo, pois ele vai transformar você em um, em um... Creme de espinafre. Isso mesmo, creme de espinafre. Demônio da Sombra, pegue os orques e retirem-se. Cuidado com o que disser quando falar de mágica, mago. Ou você verá quem tem maior poder. Quanto a você, guarda, você destruiu aquilo que eu criei. Como eu não sei ao certo, mas você restaurou o equilíbrio. Estamos quites. Na próxima vez que nos encontrarmos, não espere em favores meus. Igualmente, Vingadora. Assim será. Pensei que já tinha visto de tudo. Puxa, o Vingador nos deixou livres. Fala embaixo até nós sairmos todos daqui. Temos que devolver vocês sabem o que para a Rainha Solenar. Ela vai se alegrar em nos ver. Eu espero que fique contente o bastante para nos dar comida de verdade. O que você entende? Você come capim? Vocês não acham que talvez o Vingador não seja tão bom? Sim, o Gengisgan é um comediante famoso. Engana-se, cavaleiro. Houve bondade uma vez no Vingador. Há muito tempo. Todos cometem erros. O Vingador foi o meu erro.